E com essa vista maravilhosa aqui na Bridge of Sight do MSC Civil, que a gente continua a parte 2 do nosso tour completo a bordo do MSC Civil, que inclusive será um dos navios principais da temporada 24, 25 aqui no Brasil. Se você não assistiu a parte 1, não se preocupa, porque o vídeo já está disponível aqui no nosso canal, onde a gente já mostrou um monte de lugar legal dentro do navio e agora, bora comigo continuar explorando o MSC Civil da MSC Cruzeiras. E aí cruzeiristas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Rude da L Prime Viagens e se você, assim como eu, ama viajar de navio, adora esse mundão aqui de cruzeiros e não quer passar perrengue na sua próxima viagem? Então já se inscreve aqui no nosso canal e não esquece também de ativar o sininho para o YouTube sempre te avisar assim que tiver vídeo novo por aqui. E ajuda a gente também deixando o seu like nesse vídeo. E cruzeirista, depois não esquece também de acompanhar a gente lá no nosso Instagram, no arroba L Prime Viagens. Lá durante o ano a gente posta diversas promoções do mundo dos cruzeiros e uma porção de dicas também. No vídeo 1 a gente já apresentou para vocês todos os detalhes do deck 5 ao deck 8 e agora chegou a hora do deck 16, 18, 19 e 20. Mas vocês viram que eu pulei uma grade bem grande aí de decks, né? Mas o que acontece cruzeiristas? Aqui no MSC Civil, do deck 9 ao deck 15, é somente decks de cabine, tá? Mas mesmo que você prefira se acomodar na cabine interna ou mesmo vista mar, pode ficar tranquilo. A estrutura do MSC Civil privilegia muito as vistas para o mar, então você terá acesso a lindas paisagens em diversos pontos do navio. E vocês já conheceram as cabines também no primeiro vídeo. Então vamos continuar agora para o deck 16 ao 20 para mostrar tudo que tem de entretenimento lá dentro, que para mim particularmente é a melhor parte do navio. Saindo da ponte de vidro e caminhando em direção à proa do navio, você já estará na Panorama Pool. Uma das piscinas principais onde acontecem festas, shows... Fazer festa na cabine... Recreação, aula de dança e ginástica e muita diversão para que todos possam participar. Além, é claro, de tomar aquele sol, curtir a piscina e apreciar o mar. E é para cá cruzeiristas do deck 16, que é o melhor lugar, terminou o treinamento de emergência, que já sobe para cá e você vai ver o navio saindo do porto com essa imagem maravilhosa e com a equipe do MCC assim, ó... Nessa animação toda para começar o navio! Aqui na área da Panorama Pool, você encontra também o Panorama Bar, onde você poderá se servir de diversos tipos de drinks e bebidas, enquanto aproveita a piscina ou as festas que estiverem acontecendo à noite. E cruzeiristas, bem do lado dele, tem aqui também o Ocean Point, que é mais um restaurante buffet, só que dessa vez aqui no deck 16. Então é legal porque além do buffet do deck 8, além do buffet do deck 8, a gente tem também o buffet do deck 16. Isso é ótimo porque ele fica do ladinho da piscina, então ele é ótimo para quando você está ali, ó, curtindo a piscina, aproveitando o sol, dar uma fominha, você vem aqui, dá uma petiscada, do ladinho da piscina você já volta lá para se divertir, não perde tempo nenhum aqui não. Este buffet tem mais de mil metros quadrados e apresenta diversas opções para você tomar o seu café da manhã, almoçar, beliscar alguma coisinha durante o dia, jantar e até mesmo fazer o seu lanchinho da madrugada como pizzas, hambúrgueres e cachorro quente. Por falar em tipos de comida, aqui no MSC Civil você também encontra outros tipos de restaurantes de especialidades, o famoso Butcher's Cut. Essa casa de carnes ao estilo americano serve cortes selecionados de carnes angus da linsiritagem. Os cortes do produto de maior qualidade são feitos por mestres açougueiros e maturados à perfeição. O menu é inspirado pelas grandes planícies e é acompanhado por vinhos New World e coquetéis com estilo. Ao lado está o Ocean Cake, restaurante com especialidades em frutos do mar. Cruzeiristas têm um menu de dar água na boca, com pratos sofisticados de peixes e outras receitas. Feitos com os mais frescos ingredientes e acompanhado por uma incrível lista de vinhos. E para quem adora apreciar bons vinhos, degustar novas opções também de coquetéis, este espaço é exclusivo para essa experiência, Wine & Cocktails. É um bar intimista que sugere aos passageiros opções diferenciadas para cada ocasião. Já para quem aprecia culinária asiática, opções aqui no navio é o que não faltam. Ao lado direito você encontra a Asian Marketplace, um espaço dedicado para três restaurantes da culinária típica asiática. O restaurante asiático clássico, com serviço à la carte, o Sushi Bar, que traz a tradição e modernidade lado a lado, nesse estilo restaurante de sushi, oferecendo uma culinária asiática autêntica, preparada na hora, com os ingredientes mais frescos e de alta qualidade. E o divertido e delicioso tepanyaki. Entre, escolha o seu lugar em uma das quatro estações e assista aos seus deliciosos pratos japoneses serem criados em frente aos seus olhos. Os chefes cozinham com um toque especial em uma grelha aberta. Um banquete de sensações que vê as chamas e os melhores ingredientes se transformarem em deliciosos pratos que você vai lembrar pra sempre. Cruzeiristas, pra reservar o seu restaurante de especialidades, só tem duas formas. Ou você espera pra reservar a bordo do navio, inclusive vale muito a pena você ficar de olho no daily program da sua cabine, pra verificar, porque eles sempre divulgam promoções bem legais por lá. Ou também pelo próprio aplicativo da MSC, o MSC For Me, que assim que você confirmar a sua reserva, você já terá acesso. E lá também aparecem várias opções de promoções, principalmente combos, com mais de um restaurante, pra você poder reservar. E aí, quanto mais restaurantes, mais desconto também você tem. E Cruzeirista, eu vou ser bem sincero, assim, eu, antigamente, eu vinha pro navio e já falava, gente, mas já tem tanta comida naquele navio. Tipo assim, pra que que eu vou enfiar mais um restaurante na minha reserva? E assim, gente, é muito bom, viu? Todos eles são excepcionais, assim, acho que vale muito a pena a experiência. Inclusive, um dos últimos que a gente fez, eu fui em três restaurantes, tipo assim, meu, valeu muito a pena cada um deles. Então, se você gosta de boa comida e bons restaurantes, ó, anota essa dica, venha pro restaurante de especialidades, porque, ó, vale muito a pena. Aqui no deck 16 também fica uma das entradas para o concierge do Yacht Club. O Yacht Club é uma área privativa do navio e a entrada só é permitida para os hóspedes que estiverem nesta experiência. São cabines luxuosas, atendimento de primeira, benefícios exclusivos, mordomo 24 horas por dia e muitos outros privilégios. E Cruzeiristas, é claro que a gente vai mostrar pra vocês todos os detalhes também do Yacht Club e do MSC Civil. Mas isso no próximo vídeo. Não esquece de ativar o sininho aqui no canal do YouTube, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser avisado. O Yacht Club é o próximo, hein? Inclusive, Cruzeiristas, se você já quer aproveitar pra fazer o seu orçamento pro seu próximo cruzeiro, então, ó, não esquece, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu já vou deixar um link onde você já pode ir lá e solicitar o seu orçamento ou se você preferir, tem também todos os nossos contatos de telefone e o WhatsApp pra você já entrar em contato com a gente. Mas ainda tem muita coisa pra gente mostrar por aqui. Então, agora, partiu o DEC 18. Vocês viram que não tem DEC 17 no navio? Sim, porque o navio MSC Cruzeiros, o MSC Civil, é bandeira italiana e na Itália, o número 17 é um número de azar. Então, eles não... não existe DEC 17 dentro do navio. Então, do 16, bora pro 18! E atenção, criançada! Pra vocês, o DEC 18 é o paraíso do Cruzeiro. Isso porque aqui está localizado a Dora Me Land, um espaço exclusivo para as crianças de todas as idades, com programação e atividades desenvolvidas por monitores da MSC Cruzeiros. São cinco clubes. O Baby Club é um espaço desenvolvido para crianças de 0 a 2 anos, feito em parceria com a marca líder em cuidados com o bebê, a TICO. Uma área de recriação exclusiva, com instalações para bebês e crianças menores de 3 anos. você poderá deixar seus pequenos aos cuidados da equipe MSC Baby Care. Ou então, ficar junto com eles e curtir os brinquedos e jogos especiais da TICO. Eles vão adorar as atividades musicais e rítmicas que foram desenvolvidas para despertar a curiosidade. O Mini Club é dedicado para crianças de 3 a 6 anos de idade. Aqui, eles vão poder encontrar novos amigos e muita diversão. Enriquecida com os brinquedos estimulantes da parceria da MSC com a LEGO, o clube oferece jogos, eventos e atividades para que soltem a imaginação, fazendo com que todos os dias sejam especiais e a família toda é convidada a participar. O Junior Club inspira interação e cooperação entre crianças de 7 a 11 anos com uma ampla variedade de atividades. Os destaques vão desde as competições Masterchef at Sea e Dohe Bro Sports até o videogame ao vivo Fire e Ice. E para mostrar os talentos, as crianças que gostam de atuar, dançar ou cantar vão poder curtir a emoção de filmar através da Kelly Chloe On Bird Green Screen Experience. No Young Club, crianças de 12 a 14 anos podem mergulhar em um mundo de descobertas, envolvendo a interação. Cada dia promete novas experiências com programas especiais de torneios esportivos, jogos high-tech e inúmeras outras atividades divertidas. e, é claro, todos os dias trazem oportunidades de fazer novas amizades. E no Team Club, adolescentes de 15 a 17 anos de idade podem ter a certeza de que vivenciarão os melhores momentos de suas vidas a bordo. As atividades do Team Club variam de esportes e competições, concursos de dança e jogos em redes sociais até torneios Wii, Xbox e PS4, sem contar com a discoteca adolescente, o karaokê, os flash mobs e outros eventos temáticos que farão as noites sempre serem grande festa. Já na área externa no Deck 18 tem mais aventura e diversão, a Forest Aquaventure Park. É um parque molhado com opções de brincadeiras para crianças e adultos. Aqui, será possível se refrescar brincando e ainda se aventurar nos toboáguas. E a Jungle Pool Lounge, uma piscina coberta que tem o teto retrátil que fica aberto em dias de sol, mas se o tempo fechar, garante a utilização das jacuzas e piscinas, além de dispor do atendimento do Jungle Beach Bar. Sous-titrage ST' 501 E quem estiver nas experiências Áurea ou Yacht Club, também tem acesso ao Top Exclusive Solário. Esta área é reservada no deck 19, com espreguiçadeiras, jacuzzis e serviços de bar. E para os cruzeiristas que gostam de adrenalina, também pode chegar ao deck 19 para uma super aventura na tirolesa. Já pensou cruzar o navio a mais de 74 metros de altura? Sem dúvida, é uma das promessas de muita diversão neste imenso transatlântico. E aqui no deck 20 cruzeiristas, o mais alto do navio, você ainda tem essa espécie de trilha suspensa, bem acima do parque molhado para se divertir. Além de uma quadra poliesportiva para se juntar aos outros cruzeiristas para uma partida do seu esporte favorito. E chegamos no final de mais um tour completo a bordo de mais um navio. Gente, é um vídeo que eu amo fazer, espero que vocês tenham gostado. Se surgiu mais dúvidas sobre o MSC Civil, deixe aqui embaixo nos comentários que a gente responde você. Se você gostou do vídeo também, eu quero saber o que você achou do navio, conte tudo aqui nos comentários que a gente responde vocês. Cruzeiristas, não esquece, ajuda a gente deixando seu like nesse vídeo se você gostou desse vídeo. E lógico, não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal. Ficou com vontade de reservar o seu cruzeiro para a próxima temporada? Então, não se esquece, aqui embaixo na descrição desse vídeo já tem um link onde você já pode ir lá e solicitar o seu orçamento ou se você preferir, tem aqui também todos os nossos contatos de telefone e WhatsApp para você já entrar em contato com a gente. Já aproveita também para compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!